Saúdo a todos e me sinto honrado de fazer parte deste momento como representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Brasil. Temos a felicidade de ser o país que possui a maior quantidade de água doce do mundo, com 12% do total existente em nosso planeta. Mas temos desafios grandes a serem enfrentados. Um deles, talvez o principal, é que nossas águas não estão distribuídas de maneira uniforme. Em algumas regiões, não dispomos de água em quantidade ou qualidade suficientes para viabilizar, durante todo o tempo, os usos múltiplos. E essa situação tende a se agravar em razão da nossa perspectiva de crescimento demográfico e econômico. Em outras regiões, como o norte, onde se encontra nosso querido estado do Amazonas, o desafio está associado à diminuição dos efeitos das cheias, principalmente sobre as populações ribeirinhas. Ou seja, apesar da abundância em água no território nacional, a distribuição é irregular no espaço e no tempo. Gerenciar adequadamente os recursos hídricos é uma ação constante e essencial para o desenvolvimento sustentável das nações. Além de apoiarmos a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, nos esforçamos para ajudar o país a se posicionar cada vez melhor em seus objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS. Especialmente os seis, de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Entre as ações que estão sendo executadas pelo país, eu cito o novo marco legal do saneamento, que tem como meta a universalização dos serviços, a universalização do saneamento, de modo a garantir o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, compete a edição de normas de referência para a regulação do setor de saneamento, conferindo a desejada segurança jurídica para que possamos atrair todos os investimentos necessários. Diante desse e de outros desafios, o indicador ODS-6 tem nos ajudado a saber como estamos e para onde vamos. Em 2019, lançamos a publicação ODS-6 no Brasil, visão da ANA sobre os indicadores. E em dezembro agora deste ano, lançaremos a sua atualização, inclusive com novas metodologias e apresentando a tendência de nossos indicadores. Ainda dentro aqui da Agenda 2030, estabelecemos parceria com a Universidade das Nações Unidas, que possui uma ferramenta muito robusta de suporte à tomada de decisão para alcance das metas do ODS-6. Nesse ano, implementamos a ferramenta e as evidências geradas nos mostraram onde devemos concentrar nossos esforços. Pessoal, Dakar está logo ali e é importante estarmos juntos, unidos, por intermédio de reuniões preparatórias como está sendo, como essa que está sendo aqui sugerida. Desejo a todos uma excelente conferência. Muito obrigado. Obrigado.